Vou colher os ovos. Aqui nós temos, primeiro, complementar as galinhas. Vem cá. Vem cá, vó. Sobe aqui, ó. Sobe. Vou colher os ovos. O linho é automático. As galinhas botam aqui. Vamos ver se tem algum ovo lá pra gente colher. Meu Deus! Tem bastante ovos. Porque a galinha bota aqui, gente. Olha como é que funciona o sistema. Ela bota aqui, ó. E o ovo vai rolando lá pra baixo. Para elas não ficar mexendo o ovo, nem bicando o ovo. E nem risco de estar bebendo o ovo. Então vamos colher esses ovos. Aqui nós temos dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Doze. Quatroze. Dezesseis. Dezoito. Vinte. Vinte e dois. Vinte e quatro. Vinte e seis. Vinte e oito. Trinta. Trinta e um. E tem uma galinha que não botou hoje ainda. Porque falta um ovo. Alguém vai botar ainda. Trinta e um ovos. Vem cá. Aqui, ó. Essa é uma galinha risca. Essa é uma galinha risca. Deve ser porque eu estou aqui. Como é que vai abaixar a asa? Não abaixa não. Vem cá. Aqui, ó. Só uma que subiu, né? Só o céu. Essa aqui é novata. Mais clara de todas, tá vendo? É, é isso aí. Vamos levar os ovos. Eu tenho que comentar esse linho. Porque ele não está dando, não. É, é isso aí.